E aí, minna-san! Tudo bem com vocês? Boa noite, Japão! Bom dia, Brasil! Olha, gente, a noite promete hoje, hein? A noite vai ser o yakisou, né, porém? Yakisou é de sal. De sal? É o tradicional do Japão, né? É, o tradicional... É uma mistura de... Tradicional do Japão com o do Brasil, também, né? É, mais pro japonês. Tem um toquezinho brasileiro no meio, isso aí. É de sal. É, tem no mercado. É, sem o soço. É um tipo de sal já diferenciado, né? Não é um sal comum, né? Não, não. Tem sal comum, né? É um sal meio que tem que ter. Tem que ter ao vivo. Então fica ligado aí, que, ó... A noite tem coisas boas, hein? Vou limpar essa luz. Falar! Noite especial. Vamos colocar aí, ó... Especial e outra. Em homenagem ao nosso amigo Júlio Mogami. Júlio Mogami. Especial. Especial do... Yakisou. Yakisouba é fogo, hein? Yakisouba. Nossa, cara, você conhece... Você lembra do Matoba? Matoba? Matoba. Matoba do... Aquele carro que nós estamos vendo, não é? Não, não, não. Aquele é o... Putz, que se chama de... Gente, vou pra caramba, galera. O Matoba, ele tem um gimini preto, cara. Acho que eu fiquei uma semana chamando ele de Natoba. Natoba tem... Mais um timbinho em cima. Mais um timbinho, né? Olha aí. Olha o palco aqui, ó. Aí ficou muito, né? As pessoas não assistindo. Não é? Só fazer aqui, só... Não, mãe. Aí é a graça do Matoba. Foca nessa cara. Foca nessa cara. Aí que eu te falo o que é o motivo da nossa live. Uma cara vale mais que parada, né? É, né? Aí você olha assim. Não sabe. Eu olho na mala. Vixe! Eu tô vendo que não sabe. O bom é que às vezes essas coisas assim no Japão funcionam, né? E você... A pessoa pergunta a coisa pra você. Você já olha assim, mas a pessoa fala... Você não sabe. O japonês já... Mas depois a gente vai esquentar um prato ali pra abrir, né? A gente vai fazer... Não vou dizer que eu vou abrir tudo, que é muita comida, né, gente? Mas... Eu vou abrir sim. Mentira que eu vou levar pra casa, né? Tô brincando. Mas a gente vai abrir ali, fazer experimentar, mostrar pra vocês, tá bom? Lembrando também, Paulinho, que ela tá montando um restaurante lá. Ah, é? Ela tá montando um... Mas é onde? Fugenomia? Não, é Yamanashi. Ah, é Yamanashi. Tá certo. Eu vou deixar todo o endereço certinho, tá? E ela faz assim... Porque tá começando agora, como ela tá começando agora, ela tá fazendo um sistema tipo de agendamento. A pessoa liga lá, é tipo assim, ela também deu um limite de pessoas. São 12 pessoas que cabem lá no estabelecimento. Então você ligou, agendou com ela... Ah, é que bacana, hein? Então você escolhe o prato. Por exemplo, eu quero hoje a parte de massas. Ela tem uma diversidade enorme de massas. Que ela vai preparar pra vocês, é isso? Que prepara pra você. E fora massa, tem esses outros pratos também, como a rabada, o caldo de mocotó, a vaca tolada. Nossa senhora, meu Deus do céu. Olha, Bice, eu... Na verdade, eu queria que pudesse vir assim. Não dá pra você colocar a relação lá na... Ah, dá. O Binho vai colocar aí no make-off aí, né? Ó, Chinotchan. Boa live pra vocês. Saúde, paz e felicidade pra todos nós. É isso aí, Chinotchan. Abração no teu coração. Obrigado pela tua amizade aí, por ter fornecido. Vamos lá. Como é que é? Wakanda Forever. Wakanda Forever. Wakanda Forever. É, como é que a gente vai? Joga um pouquinho de óleo? Isso. Joga um pouquinho de óleo. É, cadê o óleo? É azeite ou óleo? Óleo. Futsu, óleo, óleo. Futsu, óleo. Futsu, óleo. Futsu, óleo. Aí a carne de porco tá atrás. Isso. Futsu, óleo. Olha lá, gente. Olha lá, hein? Pega as instruções. Pessoal, quem tá agora na live aí, lembrando que a gente tá tentando fazer sempre de forma que possa ser replicado também no Brasil, né? Quem sabe que tem muita gente do Brasil aí que assiste a gente, né? Então, ó, deixa eu só mostrar de perto pra vocês. A carne de porco, cortada, fresca e fininha, tá vendo? Bem fininha, ó. É bem fininha mesmo. É até porque aqui no Japão tudo é fininha, né? Então, ó. Olha. Rapaz, acho que vai dar um calor aqui, hein? É pra ligar o fã. É, né? Vamos ver. Pode faltura, né? Ah, pode. Pode, pode. Tá temperado já um pouquinho. Depois tem um nico ali, tem um... Tem que pegar a paladinha já, pô? Ah, vai lá, mano. Vai misturar pra não tá no molho, né? Isso. Aqui é a quatro mãos. É a que sobe a quatro mãos. Olha, gente. Tá bonito, hein? Pô, mas nós esquecemos uma coisa. O quê? O ventalzinho nosso. Ah, mas tá um vental de boné hoje, né? É. O vental de boné... Dá jogo, né? Olha lá. O vental rosa. Vamos lá. Boa, rapaz. Bom, então, pessoal, até hoje eu sei aqui, segundo a nossa inscritora, o primeiro passo, né? Esquentar bem a chapa aqui. Vamos falar chapa, não vou falar tepão. É, a chapa. Chapa quente. É, esquentar bem a chapa e primeiro a carne de porco, né? Ela tem que ser bem fritinha, tá? Lembrando, né? Que é bem fritinho. É, pode deixar aqui. E a chapa tá quente, hein? E a chapa vai esquentar. A chapa aqui é o quê? É pimenta, sal, só o que tem aí. É pimenta e sal, né? É sal comum, né? Então, agora é só um pouquinho de sal aqui, né? Que nós, é brasileiro, gostam das coisas um pouquinho salgadas. Né? Aí um pouquinho de sal. Aí toca aqui, mexe. Isso aqui, na verdade, é pra ficar fazendo assim, não é? É, com as duas mãos, Tony. Olha lá. É, olha aí. Isso. Ah, isso é bom. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Abraço aí pros meus amigos Vandinho, Rodela. Rodela, bom dia. Aquele abraço, irmão. Até a próxima aventura, meus amigos. Quem sabe vamos trazer eles pra cozinhar com a gente, né, Vandinho? É, quem sabe o dia. Eu tava de eles lá, mas não pôr eles aqui pra cozinhar. É, só umas três horas de viagem, né? Pertinho, uma galinha. Mas com certeza dia 24, 25 nós vamos ver eles. Bom, meu velho aventalzinho, o Valdinho de Guerra. Né? É, meus amigos, Só deixa eu dar um recado pra quem tá aqui. Semana que vem, eu não sei se vai ser possível a gente fazer a live, tá? Porque eu tenho outro compromisso. Mas, a gente vai fazer o tudo pra continuar as lives, tá? Lembrando, pessoal, que não vai ser toda a sexta que a gente vai ter a live, tá? Mas, a gente vai procurar manter a frequência aí, tá bom, gente? Ou então, fazer em outro lugar, né, também, né? É, eu tenho que fazer em outro lugar. Bom, agora é que a carne já tá começando a fritar, né? Já tá? Então, a gente vai colocando, segundo a Ruth aqui, falou, do duro pro mole. A gente vai pôr as coisas, né? Então, vamos colocar... Ah, então tem que ser a cenoura, que é a mais dura. Isso. Põe-se junto ou mistura? Vai misturando, né? Misturar. Peraí, eu vou tirar a cebola aqui, que a cebola tá querendo de intruso aqui. Tá querendo se sentir. É isso aí, vai lá. Oi, gente, que coisa bonita. Olha, eu me sinto um... Masterchef. Masterchef. Como é que é que chama a gente, né? Ana Maria Braga, Paulinho e Vinho Braga. Eu fui Vinho Braga. Só faltou o Loro e o José aqui, né? Ah, tio, o Loro não tava enchendo o chulé. Lembra do chulé. Ai, meu Deus do céu. O senhor entrou. Quem? O Júlio Mogano. Quem entrou? O Júlio Mogano. O Júlio Mogano? Enquanto vocês tão fazendo o yakisoba, o chulé tá tocando o mundo. Ei, tá. Olha, chulé, tá no violão aí, chulé? Gente, um dia eu jogo esse negócio fora. Não faz isso, Paulinho. Você vai levar o lugar daqui a pouco pra sua casa. Um dia eu vou jogar. Um dia eu vou jogar esse negócio fora. Não dá que eu vou fazer experiência. Olha quem chegou, o Júlio Mogami. Ô, Júlio Mogami. Olha o especial do Júlio Mogami esse aqui, né? É o especial do Júlio Mogami. Gente, ó, pra quem não sabe, né? O Júlio Mogami é um inscrito amigo nosso aí. Já tá com a gente desde o começo aí, né? Gente boa. Acompanha a gente. Gente boa pra caramba. Inclusive, mais pra frente, nós vamos até Comar aqui lá pra conhecer ele pessoalmente. E a ideia foi dele. Porque diz que o cara manda bem pra caramba no yakisoba, né? Ah, e a gente quer começar o yakisoba dele, hein? É. Ô, Júlio, hoje a gente tá fazendo aqui um yakisoba de sal, né? Tentando usar tudo que o pessoal do Brasil lá também possa usar, né? Então, e mais ou menos isso daí, né? E aí, ó, você também vai dando as dicas pra nós aí, né, ô Júlio? Se a gente tiver meio que faltando alguma coisa, né? Hoje é uma... Não, não. Júlio, faz o seguinte. Você vai fazer o yakisoba pra gente, né? Ah, é. A Cris falou que eu não gosto do chulé. Valé, ô Cris, não é feio padelar esse negocinho? Tadinho dele. Tanta coisa pra ser mascote dele, ele escolheu um pé. Um pé de chulé. Um pé do time, ainda é o nome. Chulé, coitado. Pega pegado. Pensou se ele fica famoso? Ele tá ficando famoso já? Vai, vai. Como é que você chama? Chulé? É o chulézinho. Ele vai querer ser complexado, você vai ver. Isso aqui hoje é chulé, vai virar uma frieira complexada. Vai crescer. Pô, se eu te contar que vem um podólogo atrás de mim por causa do chulé? Que? Mentira, é a parada dele? O podólogo se interessou no meu chulé. É qualquer coisa, ó. O Júlio tá falando que qualquer coisa viria que soa. Gente, aqui ó, foi a carne de porco, tá? Pra quem tá chegando agora. Então, foi a carne de porco, foi a cenoura, agora tá aí na cebola, né? E pimentão. Essas carnes tão maiores, eu dou uma... E pimentão aqui, ó. Tá vendo? Vamos tacar aqui que o negócio tá começando a ficar colorido, tá começando a ficar bonito. Tá ficando bonito, ó. Tá dando água na boca, já tô com um pome, viu? Ó, o cheiro tá bom, viu, gente? Pensa que não dá pra mandar o cheiro pra vocês aí. Eu vou jogar uma fumacinha pra vocês aí, ó. Ah, é, pessoal. É... Mais uma vez lembrando, né? Nosso amigo Uriel Yano, aí, né? A mãe dele tá vendendo bentô aqui na região de Fuji. Não. É, tá entregando já. É manashi, é manashi. Só que se precisar, o Uriel traz, né? Uma quantidade legal assim também, né? Mas dá pra mandar? Pode mandar. Ainda não conseguiu fechar o sistema, né? Ela tá finalizando já o sistema, pra colocar congelado, pra enviar pra toda a parte do Japão. É. Então, por enquanto, é só pro pessoal de Amanashi ou daqui nas redondezas, né? Isso, por enquanto ela tá atendendo assim. E atendendo, no caso, também atende lá no restaurante dela, né? Que ainda ela tá sob os trâmites, né? De abertura. Enquanto o Binho vai brigando ali, eu vou mostrar mais uma vez pra vocês aqui, que ele mandou pra gente aqui, ó. É berinjela parmediana, tá? Depois a gente vai abrir uns pratos aqui pra mostrar. É, vamos lá. Aí, em seguida, nós temos aqui mocotó. Olha, essa é raiz, hein? Mocotó. Embalagem separada, individual, lacrada. É, seguinte, olha, polenta com rabada. Olha só isso aqui, gente. Meu Deus. Depois, aqui, nós temos aqui, ó, é... Como é que chama isso aqui? Canelone? Canelone de frango. Canelone de frango. Ó, o molhozinho vem aqui também, tá vendo? Ó, bem, bem embaladinho, lacrado, olha. Ih, sobremesa, o que ele mandou pra gente? Isso aqui é, o que é cural? Rural. Cural. Diz-se o Binho que tem um diferencial, não sei do que que é, mas nós vamos ver aí, tá bom? Essa, lá que começa a sentir o diferencial desse cural dela. Agora vai lá, Binho, moeache. Que eu vou te ajudar aí, que você tá mexendo, né? Agora vai o moeache. Que que é esse? Esse aqui é de corão. É de corão? É de... É? Escolhe o molho e põe. Escolhe o molho. O canelone é bom. Ah, ele põe no prato. Aí você põe no prato. Isso. Aí o prato tá molhado. Olha, agora vai aqui o moeache. Você vai ter que colocar. Bruto de... É, moeache, acho que todo mundo no Brasil conhece, né? Que é bruto de... Do quê? De feijão? Bruto de feijão, gente. Ó, bonitinho. Tá vendo? Aqui. Agora vai dar uma honra. Tá ficando chique aqui, né? Tá bonitinho, tá? Gostoso, cabelo. Aí depois que a gente fritar essas coisas, antes do macarrão... Põe um pouquinho temperinho. Aham. Mas vai o... Aqui, ó, tem bastante, ó, é... Repolho. É iaxoba. Repolho. Não, é repolho. É... É quiabeto. Quiabeto é repolho. Igual vem aqui que enroscou aí nas palavras aí, né? Então a gente vai pôr aqui, ó, o quiabeto aqui, o repolho, né? Então ele murcha, né? Então vai... Quiabeto sai na repolho. É, pô. Quiabeto. Quiabeto. É, o cara falou pela primeira vez, eu falei, o que ele tá fazendo de arco de quiabeto aí, cara? Olha lá, ou vira a chulé, olha lá. Tá parecendo... Hã? Tem que paiar aqui. Ô, dá pra fazer o miakissoba no chulé aqui, ó. Miakissoba é, vamos tacar o chulé ali também. Não, não é não, tá? A gente tá louco pra comer aqui também, ó. Tá do lado ali, com rende fome, tocando viola, ó. É, tocando viola, vamos lá. Ô, Júlio, calma que você vai ter a chance de mostrar pra gente aí como é que é o teu iakissoba, né? É, deve ter um modo de preparo diferente. É isso. Calma que você... Normalmente só tem um diferenciado, né? Só tem? Só tem? Não, tem. Ô, Júlio, só tem uma coisa, né? Você não pode fugir. Porque nós estamos fazendo o nosso aqui, ó. Tá vendo? Você vai ter que fazer o seu pra mostrar pra gente como é que é, hein? Aqui, ó. Agora a gente vai começar a colocar o repolho pra dar aquela murchadinha, né? Aí, né? Aqui, repolho. Vou pôr aí, ó. Aí, ó. Precisa colocar a tampa pra abafar, não, né? Aqui eu acho que por enquanto não é nada, né? Vamos colocar só esse daí por enquanto, pra não... Deixa isso daqui pra trás. Olha, que bonito. Aqui basicamente é sal, tá? É sal com um pouco de pimenta, né? Já tá misturado aqui. Eu vou colocar só um pouquinho aqui, né? Lavei a mão, viu, gente? A noite e ontem, né? Só um pouquinho aqui. E depois a gente vai pôr o resto. Ó, pessoal. O macarrão é pré-cozido aqui, tá bom? É macarrão normal aí, de lã. Vocês podem usar qualquer lã. Coloca um pouquinho, né? Coloca um pouquinho pra cá, assim, aí. Põe na beiradinha. Ah, tá. Isso. Pra ele dar uma mexidinha, né? Aqui. Aqui. Daqui um pouquinho. Só coloca um pouquinho de água. Aham. É, só um pouquinho de água depois que você colocar. No macarrão pra tirar eles mancharem, né? Coloca um macarrão mais pra essa ponta. Isso, isso. Coloca pra lá. A gente vai, ó. A gente tá aqui dando uma amolecida no macarrão. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Olha, ó. Olha aqui, olha. Já tá pedindo, já. Tá saindo, hein? O Anjo Cris quer saber, Timbinho, por que Chulé? Conta a história. Ah. Eu contei numa live passada, mas vou voltar a falar pra você novamente. O Chulé, ele nasceu comigo há... Vai fazendo. Oi? Vai fazendo. Já levou pra barra da filha, ó. Calma, filha. Deixa eu te contar. O Chulé, ele vem desde 2000. Deixa eu mexer um pouquinho aí. Quando eu lancei, quando eu lancei na época, eu lancei o nome Cega Pegada. Pegada do Timbinho, na verdade, né? É a pegada do Timbinho. E aí, pra... E aí, o que foi isso? Em 2000. 2000, mano? 2000. Não, não era nascida. Não era nascida. Não era nascida, não. Aí, eu falei, eu precisava de um slogan, né? Conseguir a pegada. Então, eu fui e fiz uma pegada. Aí, da pegada, que eu imaginei. Eu falei, eu vou fazer um pé. Que é o pé do Timbinho. E o pé de Timbinho virou o quê? O pé de Chulé, que virou só o Chulé. Que hoje eu vivi. Em vez de vir o pé de Chulé, eu vi só o Chulé. E olha quem chegou aí. Já pôs o fogo no parquinho. Olha o Turingut. Pra mim, é o Turingut. E aí, Rubinho? Beleza, meu amigo? Explica aí, pra mim, o que nós estamos aprontando aqui. Olha o Gabriel, o Gabriel. Então, Gabriel. O Gabriel, o Gabriel. O Gabriel, cadê o Cê, mano? Tá experimentando o nosso ecossomo aqui. É, pega bem rapidinho aí, que dá tempo. Pega o avião aí. Pega o avião aí. Nada que 30 horas de avião não resolva. Ó, o Gabriel tá aí no Brasil. Cara, boa sorte pra você. Sucesso aí. Ih! Aí! Ih! Olha só. Pessoal, deixa eu falar um negócio pra vocês. O lance do ao vivo é o seguinte, né? Tão aqui nós, fazendo o yakisoba. Então, isso daqui puxa muita energia. Aí, a Tiffany foi e ligou o micro-ondas. O que aconteceu? É yakisoba romântico, né? Escuro. Hã? Ih, não, tá ligado. Tá ligado. Ah, mas você tá esquentando, né? É, vai esperar um pouquinho, então. Então, peraí. É, vai ter que esperar um pouquinho, então. É que ele tá esquentando o prato ali. É... Caiu a força. É, ó. Tem guti. Fala, fala, meu amigo. Abraço. Olha aí, gente. Tá parecendo. Agora vão jogar os temperos. É, o computador é avisando. Que susto. Eu falo, Tim, o pezinho começou. Pô, Tim, o pezinho já tá falando. Já tá falando. É, o pezinho. Mas você já falou. Foi a voz, foi a voz, né? Eu falei, é lá. Já achou a voz. O chulé tá falando, ué. Gente, isso aqui, ó. Vocês podem fazer assim, ó. Sal e pimenta, tá? O normal. Tá bom? Agora vai o brócolis. Pessoal, o que tá chegando agora. Hoje é a noite de Aksoba, aí, né? É homenagem pro nosso amigo inscrito do canal, Júlio Mogami. Ele que deu a ideia aí. Né? E a gente tá tentando fazer. Lembrando, pessoal, que a gente tá usando tudo que possa, que tenha também no Brasil. Que vocês possam implicar, porque eu sei que muita gente, muitos de vocês aí, tá no Brasil. Pode colocar tudo o tempero, né? Pode colocar tudo o tempero? Pode colocar. Vamos lá. Você pode colocar tudo. Não, meu irmão. Gente do céu, vocês não têm noção. Desbocheiro. Tá dando água na boca, não. Né, então? Não, não tá, não tá. Você não quer comer de sal? Hã? Você não quer comer de sal? Não. Então, meus amigos, mais uma vez, né? Vou dar o recado aí, né? Do nosso, da... Família Iano, do nosso amigo Uriel. A mãe dele aí, tá fazendo aí uns pratos, né? Também tá... É... Agendando. Ela serve lá até 12 pessoas. É isso, amigo? É 12 pessoas lá, cabe-se. Mas, vocês vão lá no make-off, no canal do Binho. Ele vai deixar telefone pra contato, é... Vai dar mais algumas explicações, né? Ou colocar o cardápio, o tendinho inteiro que ela tem, entendeu? Porque, assim, esse daqui que ela mandou, foi o que eu pedi também, né? Falei, ah, se tem esse aqui, pode mandar esse daqui, né? Que a gente é o... Mas, tem uma diversidade muito grande. Se deixar, eu queria comer tudo. É. Eu queria experimentar tudo. Se deixar, eu só queria experimentar tudo. Mas, uma costela que ela faz também. Nossa Senhora, cara. Que costela, nossa. Ela falou pra comer uma carne seca, né? Uma costela. Carne seca. Meu Deus do céu. Cara, muita coisa... Ó, quem chegou aí é o Vicente Neto. Esse é novo também, né? Vicente Neto. Seja bem-vindo no canal, né? Bem-vindo. Toda sexta-feira a gente faz uma live. Se você não conhece, meu parceiro aqui das lives de sexta-feira, Binho. Isso. O link do canal dele na descrição. Dá uma conferida. Se gostar, se inscreve. Deixa o like e compartilha, né? Vai lá. Tim Binho, o que parece? Isso. Toma vacina. Tim Binho. Vai lá você, meu amigo, dá o seu recado. Gente, mais uma noite. Mais uma vez, obrigado por tudo que vocês fizeram com nós aí. Os likes que deixaram. Que seguem com a gente aí. E futuramente, se Deus quiser, a gente vai estar lançando todas as sextas-feiras a nova live. Se possível, todas as sextas. Todas as sextas para manter a frequência aqui, beleza? E vamos estar juntos aí, tá ok? Tiffany, fala um tchau pessoal. A filha do Binho aí. Vai lá. Tchau, gente. Até a próxima live. Ah, isso. Vem mais pra cá pra falar tchau. E segue o pegado. E segue o pegado. E segue o pegado. Ruti. Oi. Tem que falar tchau pessoal. Tchau, gente. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro. É, a próxima cumulance. Então, meus amigos, é isso daí. Realmente só tenho a agradecer aí a todos que entraram na live. Ao superchat que o pessoal deu também. Muito obrigado mesmo, de coração. Tá bom? É a presença de todos, né? Então, meus amigos, o que eu tenho a dizer pra vocês. Meu, muito obrigado. E até o próximo encontro, né? Tchau, tchau. Binho. Tchau, tchau. Tudo de bom, galera. Falou, meus amigos. Tchau, tchau. Deixa eu ver. Mais essa noite. Mais uma noite. Fechou. Concluído. Olha. É 225 pessoas. Passou. Uba, bastante, hein? 225 pessoas, 34 pessoas ao mesmo tempo. Uma hora e nove de live. Tá bom. Esse horário tá bom. Tá muito bom. Tá ótimo. Agora vamos comer. Agora vamos comer. Não, o make-off tá rolando ainda, né? Agora vamos comer. Agora vamos comer. Tá boa a live. Mas o make-off continua. O make-off continua aqui. Né? Então vou virar pra cá, né? Isso. Pessoal, brigadão pra todo mundo que participou da live, né? Show de bola mesmo. E agora, né? A gente também é filho de Deus, que a gente também vai comer, né? Não, né? É. Ó, esse aqui, ó. O menorzinho é do Binho, é o maior é meu. O Binho é pequenininho. O Binho não come depois das dez. Né? Vamos lá. Tá bem? Você não come depois das dez? Não como. Nem depois das nove, não. É, tá bom. Ah, vai comer, né? É o perisco, né? É o perisco um pouquinho aqui, um barzinho ali. Mas já encerrou a noite. Deixa eu pegar aqui. No caso do domínio de gestão, fácil de gestão. Não. De noite. Demora. Vamos fazer o experimento do curau, vamos dizer pra mim. Ruth e Paulinho experimentando o curau, hein? Tem coco. Tem coco. É gostoso. Não. Coco não vai. Não, no coco não vai. Que que é? Nossa, muito saboroso. Não, tem alguma coisa aqui. Tem. O que? Leite de coco. Não. Cabocha. Cabocha. Tem uma abóbora aí. Nossa. Nossa. Ah, é pior. É abóbora. Cara, bom demais, mano. Muito bom, né? Nossa senhora, mano. Cara, esse é o diferencial dela, desse curau que eu falei pra... Eu comi e falei, meu... Bom ou não é bom? É uma delícia. Aprovado, gente. Aprovado. Olha aí. Mais uma das delícias da... Italianos. Familianos. 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 E vai estar lá na descrição do vídeo. Nossa, que delícia. Ah, é? Galera, mais uma noite. Obrigado. Um agradecimento de fundo do coração. A galera toda que participou conosco aqui. Tiffany, vim pra cá junto conosco, que dá pra ver aqui todos nós aqui. E como repetiu, ia que sopa muito bom. E deixa um recadinho, Tiffany. Paulinho tá aqui? Paulinho tá pegando, tá? Segue a pegada. Paulinho aqui? Tá pegando. Tá pegando, Paulinho? Tô aqui, né? Ih, esconde o prato. Dá pra ver o Paulinho aí? Dá pra ver o prato e o Paulinho. Beleza. Meu amor, gente. Ô, gente. Tá show de bola. Vamos ser raizando hoje mais uma vez. Ui. Tô fazendo capa aqui. Meu muito obrigado. E segue a pegada. Estamos juntos. Com o que era mesmo? Com o que era mesmo? Wakanda Forever. Vem pro Paulinho. Peraí, peraí, peraí. Vamos ver aqui. Fala. Wakanda Forever.